O Olho de Oros Terceira parte A Esfinge, Guardião do Horizonte Vamos continuar a história da Escola de Mistérios do Olho de Oros, uma casta sacerdotal fechada que foi um verdadeiro poder no Egito. Foi organizada por sacerdotes sobreviventes ao dilúvio, possuidores de registros e conhecimentos da desaparecida civilização atlante. Seres muito evoluídos que viram o cataclismo como oportunidade de estruturar uma nova civilização dedicada ao aperfeiçoamento espiritual. Utilizaram os templos como livros vivos para revelar as verdades sobre Deus e o funcionamento do universo, acelerando a evolução de seu povo. Nos templos, concentraram o conhecimento e a riqueza, transformando-os em polos impulsores do desenvolvimento da civilização egípcia. Ensinaram que o Espírito Eterno reencarna repetidamente como o homem na Terra para viver um processo de aperfeiçoamento criado por Deus. Encarna em diferentes corpos, nasce em diferentes famílias, lugares e épocas, em diferentes circunstâncias materiais, econômicas e de saúde. Reencarna repetidamente na Terra, enquanto o sistema solar dá uma volta ao redor do centro da galáxia que dura 25.920 anos. Esta volta é chamada de ano cósmico. Durante esse ciclo, a consciência do homem é influenciada pela energia de diferentes constelações. Assim como as estações climáticas, as constelações determinam os processos necessários à evolução. Os egípcios acreditavam que as estrelas que iluminam o dia do nascimento marcam o destino do homem e, em escala maior, o de toda a humanidade. Entendiam o destino como as dificuldades da vida, o que se deve experimentar para que se aprenda. Acreditavam que o homem chega à verdade comparando os extremos, num universo dual, de contrastes, de luz e escuridão. Ao exercer seu livre-arbítrio diante das circunstâncias que atravessa, o homem aprende com os resultados de suas decisões. É a angústia que permite entender a paz, o medo que ensina a harmonia. As consequências do ódio é que trazem a compreensão do amor. Assim, vida após vida, há um processo de aperfeiçoamento espiritual. O homem nasce cada vez mais sábio, respeitoso e tolerante, até o fim do ciclo, quando torna-se um super-homem imortal. Nesse momento de iluminação, lembra-se de todas as vidas, da corrente de erros que cometeu, entendendo que, graças a eles, compreende hoje a razão de sua existência. Em paz e harmonia, com um altíssimo nível de energia vital, irradiando permanentemente amor, conquista seus poderes superiores e chega ao ciclo seguinte de evolução, numa escala mais alta da realidade. O processo evolutivo transforma a sua animalidade original, tornando-o um mestre elevado, um respeitoso ser imortal, capaz de experimentar a ausência de limitações. Esse modo de entender a vida proporcionou milhares de anos de paz e harmonia aos egípcios, desenvolvendo uma civilização exemplar. Os sacerdotes do Olho de Horus deixaram essas verdades no interior de seus templos. Por isso, nesta série de programas, os percorreremos um a um. Hoje, como pesquisadores, vamos chegar até a planície de Gizé, para entender a mensagem da Esfinge. Uma mensagem que nos chega através do tempo, pois esse monólito de pedra é uma marca indestrutível para os pesquisadores do futuro. A Esfinge revela movimentos astronômicos registrados há milhares de anos e comprovados no ciclo anterior pela humanidade atlante. A crença hoje é de que Atlântida foi um mito. Lembremos que a história contada por Platão sobre o desaparecimento da Atlântida tem origem egípcia. Foram os sacerdotes do templo de Neif que mostraram a Solon os antiquíssimos registros sobre Atlânti, uma palavra egípcia relacionada com a água. O vocábulo atlu significa água, limite da terra pela água. Ante significa divisão de terra. A palavra composta Atlânti significa, portanto, terra dividida pela água. Na história de Platão, a capital da Atlântida, Poseidones, era uma belíssima cidade formada por círculos de terra separados por canais de água. Para descobrir os segredos da Esfinge, analisemos sua forma simbólica, seu gigantesco tamanho em pedra monolítica, sua localização precisa e a direção de seu olhar. Vamos recriar os movimentos dos astros depois do dilúvio, as marcas de erosão pela chuva em seu corpo e o seu significado. Os sacerdotes sobreviventes ao cataclismo Atlânti esculpiram uma gigantesca forma simbólica com uma série de signos astronômicos, um relógio que marca os ciclos maiores do sistema solar na galáxia. Analisaremos estes signos para entender que a Esfinge é o maior e mais antigo registro do tempo sobre o planeta. A primeira data marcada é a do Zeptepe, o tempo novo, o momento em que se inicia o tempo zero da nova civilização depois do dilúvio. O Zeptepe é o primeiro passo no caminho de aperfeiçoamento espiritual da humanidade. A Esfinge é a primeira pedra desse caminho. A segunda data estabelecida é a do último cataclismo, que aconteceu há 13 mil anos. O dilúvio foi chamado universal porque aconteceu em todo o planeta simultaneamente. Não foi um fato restringido apenas ao Egito. Os sábios sacerdotes tinham registros anteriores de outros cataclismos. Um deles ocorreu no início da civilização Atlânti, há aproximadamente 38 mil anos. Sabiam que essa destruição era cíclica e acontecia a cada ano cósmico. Esse conhecimento lhes confirmou que os astros marcam a duração de todos os ciclos nas diferentes escalas do universo. As características da Esfinge revelam a importância de todos os níveis e escalas do grande ciclo cósmico. A volta do sistema solar ao redor do centro da galáxia determina a duração das estruturas físicas que sustentam a organização humana, pois a cada 25.920 anos acontece um cataclismo, dando lugar a uma nova forma de desenvolvimento, uma possibilidade diferente de organização. As estruturas que organizam a vida e o desenvolvimento da humanidade sofrem destruições periódicas. Ao final de cada ciclo cósmico, grandes mudanças acontecem no Sol, causando fortes alterações climáticas que destroem tudo o que foi construído na Terra. Os sacerdotes do Olho de Horus ensinaram que isso fazia parte do processo criado por Deus para permitir novos desenvolvimentos sobre a Terra, novas expressões que permitam encontrar diferentes formas de ver o universo. é como se o corpo da humanidade morresse a cada 25.920 anos para renascer numa forma mais perfeita, assim como acontece com o homem, mas na escala coletiva de uma mente maior. Na abóbada celeste sobre o Polo Norte, existem seis constelações, conhecidas como constelações polares. Abaixo, perto do Equador, existem 12 constelações zodiacais. Se soubermos sobre qual das seis constelações polares e das 12 constelações zodiacais está situada a Terra num determinado momento, poderemos estabelecer a data correspondente. O sistema solar dá voltas ao redor da galáxia sobre uma linha imaginária chamada eclíptica. Cada volta dura 25.920 anos, um ciclo eterno chamado de ano cósmico pelos sacerdotes egípcios. Eles dividiram essa volta de 360 graus do sistema solar pela abóbada celeste em 12 setores de 30 graus cada um. O Sol os atravessa em 2160 anos. São as 12 constelações de estrelas. Cada uma tem o nome de um animal, o círculo de animais, o zodíaco. É durante essa volta que o planeta recebe as diferentes energias das 12 constelações ou signos zodiacais que definem o destino do homem em cada reencarnação e as circunstâncias difíceis de aprendizado que deve viver. Partindo da posição que ocupa o sistema solar atualmente sobre a eclíptica, ao zero grau, finalizando a era de peixes, entrando na era de aquário, retrocedemos 180 graus. Aqui se encontrava o sistema solar há 12.960 anos, 180 graus para trás na constelação de Leão. Os cientistas atuais dizem que aproximadamente nessa época aconteceu o final de uma era, quando o gelo se derreteu e aconteceu o dilúvio. A forma da esfinge une os dois símbolos que representam a constelação zodiacal e a constelação polar nos céus, o leão e o homem, dando uma precisa marcação do tempo. Essa forma representa os dois níveis em que se encontram essas estrelas. O corpo de leão representa a constelação homônima, enquanto o homem é o símbolo da constelação polar a que chamamos de Hércules e que os egípcios chamavam de Tum, o Adão da mitologia astronômica. O movimento combinado nestes dois planos celestiais foi chamado de Paripasso, as duas constelações pelas quais passa a Terra em seu percurso pela galáxia na chamada precessão dos equinócios. A esfinge marca assim o Zeptep, o tempo novo. A estrela polar chama-se assim por sua localização sobre o Polo Norte, diretamente sobre a coluna vertebral do planeta, seu eixo. É uma estrela fundamental, o poder que preside os céus. Vista da Terra, é ao redor dela que gira a abóbada celeste. A inclinação do eixo de rotação do planeta em relação ao Sol muda lentamente durante o percurso cósmico e aponta num segundo círculo, mais acima no céu, para seis diferentes estrelas polares. Os conhecimentos astronômicos egípcios, os registros herdados, permitiram-lhes saber que ao dividirem segmentos de 60 graus este segundo círculo superior, se veria que o eixo da Terra aponta em direção a uma diferente estrela polar a aproximadamente cada 4.320 anos. Seis constelações contêm as estrelas polares, as que se localizam exatamente sobre o Polo Norte da Terra a cada 60 graus de seu percurso pelo grande ano cósmico. São chamadas as constelações polares. Na constelação da Ursa Menor está a Estrela Polares, localizada atualmente sobre o Polo Norte. é a estrela que guia os navegadores. Há 4.320 anos, a estrela polar era Alfa Dracones, situada na constelação de Draco, o Dragão. O poder que presidia há 8.640 anos era a estrela polar na constelação de Hércules, Há 12.960 anos, quando aconteceu o dilúvio, a estrela polar no círculo superior era chamada Vega, da constelação da Lyra. E 60 graus antes, ou a 17.280 anos, brilhava sobre o Polo Norte a estrela Deneb, na constelação de signos, o Cisne. Há 21.600 anos, encontrava-se sobre o Polo a estrela Alfirte, da constelação de Cefeus. E exatamente há 25.920 anos, ou uma volta completa do chamado Ano Cósmico, a estrela Polaris, da Ursa Menor, brilhava sobre o Polo, como atualmente. Estas duas séries de constelações afetam continuamente o homem, tanto as seis do Círculo Alto Polar, quanto as doze do Círculo Baixo do Zodíaco. Ambas giram sobre um eixo polar virtual situado no centro da galáxia, o eixo da coroa. Para os egípcios, toda a abóbada celeste descansa nestas colunas polares, distribuídas simetricamente a cada 60 graus sobre o círculo, para onde aponta o Polo da Terra em seu percurso com o sistema solar pela galáxia. A antiguidade e a precisão dos registros egípcios é evidente. Os sacerdotes guardiães do tempo herdaram registros astronômicos de mais de 26 mil anos. Os astrônomos atuais comprovam estes dois movimentos e os chamam a precessão dos equinócios, pois foram comprovados através das mudanças na linha dos equinócios. O Sol visto da Terra durante um ano solar parece ter quatro esquinas, quatro posições que limitam seus movimentos no horizonte. São definidas pelos solstícios e equinócios de verão e de inverno. O solstício de verão, dia 21 de junho, é o dia mais longo, com a noite mais curta do ano. O solstício de inverno, 22 de dezembro, é o dia mais curto, com a noite mais longa do ano. Os equinócios de verão e de inverno são quatro dias em que o dia e a noite são do mesmo tamanho. o solstício de inverno. Na latitude de Gizé, o sol nasce em frente à esfinge nos equinócios, a 28 graus a nordeste no solstício de inverno e 28 graus a sudeste no solstício de verão. Sendo o dia e a noite iguais, são dias de equilíbrio energético entre a luz e a escuridão. Dias em que se abrem as portas dimensionais de espaço e tempo, sendo por isso importantes em todas as culturas da Terra. A cada ano, a linha imaginária que une os dois equinócios muda ligeiramente de inclinação com relação ao sol. A cada 72 anos, um grau. a cada 2.160 anos, 30 graus. E a cada 25.920 anos, muda 360 graus. Assim, o que se conhece hoje como precessão dos equinócios corresponde exatamente aos ciclos definidos pelos antigos no pari-passo, os dois níveis da volta que correspondem ao grande ano cósmico. A forma da esfinge ao unir o signo de leão com o do homem da constelação de Hércules marca o momento imediatamente após o dilúvio, uma catástrofe que acontece periodicamente no final do grande ciclo cósmico a cada 25.920 anos. A esfinge é a maior escultura da Terra. Seu imenso corpo foi esculpido numa só rocha para permanecer incólume através dos séculos. é um gigantesco monólito uma única rocha talhada na planície de Gizé com 80 metros de comprimento 13 de largura e 20 de altura. É do tamanho do quarteirão de uma cidade média. Para dar forma ao seu corpo cortaram e retiraram a pedra em enormes blocos que usaram depois para construir em frente a ela dois templos maciços. Enigmática e poderosa é a obra de arte mais grandiosa da antiguidade chegada até nós. Viu nascer, mudar e desaparecer várias culturas ao seu redor. A esfinge está situada num ponto muito especial na Terra, a planície de Gizé, também conhecida como Rostal no antiquíssimo Livro dos Mortos. Seu corpo de leão descansa sobre a linha paralela ao norte do Equador aos 30 graus de latitude e quase exatamente sobre o meridiano que passa a 30 graus de longitude entre os polos norte e sul. 30 graus de longitude sobre um dos pontos diamagnéticos do planeta. Hoje se sabe que ao redor da Terra, sobre os paralelos de 30 graus norte e sul de latitude e a distâncias harmoniosas, regulares e equidistantes, passa a rede eletromagnética do planeta. Todos os seres vivos, sem exceção, têm uma rede nevrálgica, uma matriz que capta e distribui de uma maneira harmoniosa a energia que todo o corpo necessita. A Terra está rodeada por essa rede geometricamente pura de linhas equidistantes baseadas em poliedros regulares por onde passa a energia que a mantém viva. São chamadas linhas Leigh e linhas Hartmann. Formam uma matriz sobre a qual existe uma série de pontos nevrálgicos em que se produzem naturalmente vórtices energéticos utilizados secretamente por governos de indivíduos com conhecimentos suficientes para produzir levitação e antigravidade. Estes vórtices eletromagnéticos estão harmoniosamente distanciados entre si onde foram comprovadas anomalias magnéticas e energéticas. O Triângulo das Bermudas do Dragão e do Diabo onde ocorreram desaparecimentos misteriosos são pontos diamagnéticos reconhecidos. Em outros estão estrategicamente localizadas pirâmides de diferentes culturas ou bases militares de várias potências. Utilizando a tecnologia adequada pode-se aproveitar a energia do planeta sobre esses pontos nevrálgicos para anular a gravidade de qualquer objeto em seu campo de ação. também nestes pontos foram realizadas experiências de translação dimensional como as realizadas nos Estados Unidos no chamado Projeto Filadélfia coordenado por Nikola Tesla em 1943. Nestes vórtices se produzem portas dimensionais que se abrem e se fecham ao entardecer nos dias de equinócio. Os egípcios consideravam o dia dos equinócios como a porta de Maat a deusa do equilíbrio e da justiça. Nestes dias realizavam cerimônias especiais com iniciados da escola de mistérios na planície de Rostal. Aproveitavam o vórtice para culminar os anos de preparação nos quais os sacerdotes dos quinto e sexto níveis de consciência eram impulsionados por uma força externa para experimentar em dimensões mais elevadas. Com o conhecimento herdado dos sacerdotes do Olho de Horus a respeito da rede eletromagnética construíram sobre ela a Grande Pirâmide para transformar com fins espirituais sua inesgotável energia. na Grande Pirâmide recebiam no corpo as energias condensadas do planeta conseguindo altíssimos níveis de vibração como se obtivessem estados especiais de consciência. A Grande Pirâmide foi chamada de Arca de Haarmaco e foi construída sobre um vórtice eletromagnético para ser usada no dia do equinócio quando os domínios da luz e da escuridão estão equilibrados pela deusa Maat. Nesses dias nasciam os Neters espíritos excepcionais os Shensuhor seguidores de Horus irradiando amor e guiando o povo elevando seu nível de consciência com seu exemplo e informação sobre a realidade do universo. No livro dos mortos na quinta divisão chamada Rostal aparece uma forma piramidal protegida em sua base por duas esfinges com forma de leão que olhando o sol em cada equinócio protegem a entrada do reino de Sokar. Os corredores que levam ao topo se parecem com as passagens da grande pirâmide é lá que acontece a transformação do Osíris interior de todo ser humano lá encontra a iluminação que o transforma em Horus o super-homem imortal a forma de leão também tem relação com esse processo evolutivo o leão é o mais evoluído dos animais representa para os egípcios o momento final como animal possuidor de uma consciência em evolução que se converte num super-homem estas e outro grande número de considerações fazem do lugar onde está localizada a esfinge algo muito especial além da crença de que a esfinge é apenas uma escultura e a grande pirâmide um túmulo duas razões deram lugar a crença de que o faraó Kefren que reinou do ano 2520 a 2494 antes de Cristo foi quem ordenou que a esfinge fosse talhada num só bloco de pedra a primeira é que acham o seu rosto parecido com o de uma estátua de diorita negra do faraó Kefren que foi encontrada enterrada de cabeça para baixo muito perto da esfinge o chamado templo do vale na estátua aparece com um falcão no ombro retocamos digitalmente a esfinge para ter ideia da forma original do seu rosto achamos que as duas feições são muito diferentes das de Kefren sabe-se que a esfinge foi chamada de Abu Hol e durante muito tempo foi pintada de vermelho a cor do Egito o tempo levou embora o peitoral de pedras semipreciosas o simbólico enfeite do queixo as cores de seu elegante turbante e todas as pedras polidas de granito branco da pirâmide de Kefren a segunda razão é que entre os braços da esfinge encontrou-se uma lápide talhada na pedra que em sua décima terceira linha tem escrita a sílaba Kef isso serviu como prova para que os egiptólogos tradicionais atribuíssem a sua construção a Kefren a lápide foi escrita pelo faraó Tutimoses IV que reinou de 1401 a 1391 antes de Cristo para comemorar a restauração e retirada da areia que a cobria ali se afirma que a esfinge é a personificação de um grande poder mágico que existe neste lugar desde o início dos tempos o Zep Tepe seu texto narra que sendo Tutimoses IV muito jovem viu num sonho o rosto da esfinge dizendo-lhe que o tornaria faraó se a livrasse da areia que a cobria até o pescoço a realidade é que não existe nenhuma inscrição que afirme quem a construiu não se refere a Kefren como seu construtor certamente foi um dos restauradores que como Tutimoses IV limpou a da areia através dos tempos em outra pedra talhada chamada a lápide do inventário encontrada em Gisé por Auguste Mariette se afirma que o faraó Keops antecessor de Kefren ordenou construir um templo ao lado da esfinge o que prova que ela já estava lá e que seu sucessor não pode ter sido o construtor no entanto esta lápide não é reconhecida pelos egiptólogos tradicionais que alegam que não é original e que o estilo em que está escrita não corresponde à época de Keops a realidade é que a esfinge permaneceu sepultada na areia por milhares de anos várias vezes governantes benévolos ordenaram limpá-la ficando descoberta durante algum tempo para logo voltar a cair no esquecimento a direção de seu olhar acrescenta outro dado a este mistério sua cabeça de homem olha fixamente para o leste contemplando o nascimento do sol há milhares de anos e aí o o o o o o o Seu olhar marca intencional e precisamente o ponto no horizonte onde nasce o Sol nos equinócios, o verdadeiro leste, o ponto de cruzamento dimensional. A linha imaginária que passando pelo Sol une o equinócio de verão e o de inverno é utilizada atualmente para medir, com a variação de seu ângulo, o grande ano cósmico, a precessão dos equinócios. Seu ângulo muda a um grau a cada 72 anos. Move-se 30 graus em 2160 anos, 360 graus em 25.920 anos. É a marca do ano cósmico, o ciclo que determina as reencarnações do homem e a chegada dos cataclismos periódicos. Utilizando a localização precisa da esfinge, cientistas norte-americanos realizaram simulações da abóbada estelar, programando no computador a posição da Terra a 12.960 anos sobre a eclíptica, a curva que percorre o sistema solar. Ficou confirmado que, nesse momento, no ponto exato para onde a esfinge olha, o ponto no horizonte situado ao leste verdadeiro, aos 30 graus de latitude, surgiam todas as noites as estrelas da constelação de Leão. A esfinge olhava no horizonte à sua frente as estrelas do signo zodiacal de Leão, a constelação que atravessava o sistema solar naquele momento, confirmando a mensagem do tempo, de sua forma simbólica e de sua localização exata. Nesse mesmo momento, a 90 graus sobre o mesmo horizonte, mas olhando em direção ao sul, situava-se a constelação de Órion, 9 graus sobre a linha do meridiano norte-sul. Enquanto a estrela sírio, a mais importante para os egípcios, pois a sua aparição anunciava a enchente do Nilo, se situava ao nível do chão, 14 graus à esquerda do meridiano. A data transmitida pela esfinge, o início da nova civilização, o Zep-Tep, está confirmada pela relação da sua forma simbólica com a constelação zodiacal de Leão e polar de Hércules. Seu olhar em direção à saída do Sol no equinócio da primavera e à saída das estrelas de Leão à noite, a convertem num relógio astronômico preciso. Sua localização foi escolhida com muita precisão, para convertê-la num mensageiro através dos tempos, que contasse aos pesquisadores futuros o ciclo mais importante para o homem, o ano cósmico e a localização da rede eletromagnética do planeta. Outro elemento na esfinge também confirma o Zep-Tep, o momento de sua construção. Trata-se de uma prova de origem geológica e climática. Em 1960, o matemático francês René Schwaller de Lubbeck afirmou que o corpo leonino da esfinge apresenta sinais de erosão provocada pela chuva. Isso surpreendeu a todos, pois está confirmado que a esfinge ficou enterrada debaixo da areia até o pescoço, 90% do tempo dos últimos 4.500 anos. Desde 2.500 a.C., a data tradicionalmente aceita de sua construção pelo faraó Kefren, apenas poucas vezes, alguns governantes benévolos se preocuparam em restaurá-la e retirar a areia de sua superfície. Uma dessas últimas limpezas foi realizada por Napoleão quando esteve no Egito. Como é possível, então, que seu corpo apresente sinais de erosão devido à chuva? Está mais do que comprovado que o clima do Egito, árido e pouco chuvoso, não se modificou nos últimos 4.500 anos. Os cientistas nos dizem que a mudança climática radical que aconteceu nessa região, no fim do Pleistoceno, converteu-a, aos poucos, no deserto que vemos agora. Isso quer dizer que a chuva que causou a erosão da esfinge só pode ter acontecido entre o ano 10.960 a.C. e o ano 5.000 a.C., quando a planície de Gizé converteu-se no areal que a sepultou até o pescoço e a protegeu do clima ao seu redor. Uma expedição da Universidade de Boston comprovou as marcas de erosão, confirmando o que eram causadas pelas chuvas e determinou que as profundas marcas foram geradas durante milhares de anos. Isso confirma a antiguidade da esfinge e centra a atenção sobre a polêmica que existe entre os egiptólogos tradicionais que não chegaram a um acordo sobre quando, de fato, começou essa civilização. Pouquíssimos registros de governantes sobreviveram até hoje e os existentes são aceitos apenas parcialmente. O papiro de Turim e a galeria dos cartuchos no templo de Osíris, em Abidos, têm os nomes dos faraós aceitos atualmente. Desde o primeiro faraó, o lendário rei Menés, que aparece na tabuleta de Nármer, a quem se atribui a unificação do Egito ao redor do ano 3000 a.C., dando início à primeira dinastia da história oficialmente aceita. Acontece que essas listas, e a que o sacerdote Maneto escreveu no ano 300 a.C., em sua História da Civilização do Egito, começam na realidade muito antes no tempo, com outros governantes que não foram aceitos, alegando-se que eram mitos. São o reinado de Shemsuor, seguidores de Horus, os divinos ancestrais, seres iluminados que teriam governado o Egito durante 13.900 anos. Depois, o reinado dos Arku, os sábios, outros governantes excepcionais, cujo reinado, segundo essas listas, durou 11.000 anos, antes de começar o reinado dos faraós, que durou 30 dinastias. Isso quer dizer que a civilização existiu no Egito, ainda antes do dilúvio, durante o ciclo anterior a que chamamos Atlante, e que no Zeptepe, um novo ciclo recomeçou a partir dos conhecimentos herdados. Além disso, isso explica uma das incoerências da história oficial, que situa o início da civilização por volta do ano 3000 a.C. Ninguém entende como as ciências, a arte, as técnicas de arquitetura e a escrita de hieroglifos aparecem nessa data totalmente desenvolvidas, com realizações iniciais nunca ultrapassadas posteriormente. Não se entende como o complexo de Sacara aparece de repente do nada, com ladrilhos cozidos, finíssimos acabamentos cerâmicos, harmoniosos detalhes arquitetônicos, colunas e pirâmides capazes de resistir durante milênios. É como se a nossa atual civilização tivesse construído o ônibus espacial sem ter desenvolvido nunca os aviões de lona, os DC-3 e os voos Gêmini que levaram o homem à Lua. É evidente que a civilização egípcia herdou conhecimentos do ciclo anterior Atlante e que foi guiada em seus primórdios por uma casta sacerdotal de seres muito evoluídos espiritualmente, como afirmam as listas de governantes que chegaram até nós. Isso confirma que a esfinge foi talhada na pedra por sacerdotes da Escola de Mistérios do Olho de Horus, logo depois do dilúvio, no período pré-dinástico do Egito. A esfinge é uma imensa escultura construída em uma só peça para resistir em colume à passagem dos séculos. Sua forma simbólica foi cuidadosamente escolhida para tornar-se um relógio astronômico. Foi colocada de uma maneira precisa sobre um ponto diamagnético do planeta, indicando forças planetárias no ponto onde posteriormente se construiu a Grande Pirâmide. Seu olhar dirigido ao ponto preciso no horizonte onde surge o sol no dia do equinócio indica a importância da Porta de Maat, a entrada ao reino de Sokar, o momento onde o dia e a noite têm a mesma duração. Neste universo de contrastes, somente através do equilíbrio entre a luz e a escuridão, ao comparar-se os extremos da dualidade, pode-se encontrar a unidade. Consegue-se essa compreensão através da experimentação dos resultados das decisões tomadas ao longo de muitas reencarnações, encontrando o caminho do respeito e tolerância que conduz à paz e à harmonia. Esta mensagem é transmitida em todos os templos da civilização egípcia. O caminho do aperfeiçoamento através da reencarnação para chegar à iluminação era a sua crença fundamental. A esfinge confirma também a antiguidade da civilização egípcia, o momento do novo começo, do Zep-Tep, a 12.900 anos, quando as estrelas da constelação de Leão brilhavam sobre ela. A esfinge marca a existência do ano cósmico, o ciclo mais importante para a humanidade. Confirma que, se de fato a civilização atlante existiu, representa a certeza de que existe uma alta escola de sabedoria. a civilização atlante existiu, a SBT. this and até aicide a DJ tratando de spray. a tablet a a a a a Legenda por Sônia Ruberti